Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Valdeque Carneiro para fazer leitura da sessão, da ata da sessão anterior. Senhora presidenta, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 87ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside aqui o expediente inicial, já aproveito o Tia Ju. Presidenta Tia Ju. Tia Ju. Deputada Tia Ju. Já aproveito para iniciar minha manifestação cumprimentando Vossa Excelência pela reeleição. Quero saudar os cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerja, nos seguem pelas redes sociais, da imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa, especialmente o nosso intérprete de língua brasileira de sinais. Eu quero aqui fazer uma manifestação em dois tempos. O primeiro tempo para compartilhar uma nota triste, referente à morte no último sábado do Wilton Lopes Mendes, músico e fundador da maior roda de samba de Niterói, uma das maiores do Rio de Janeiro, me refiro aqui à roda de samba do candongueiro. Wilton era um quadro muito referenciado no campo da cultura, na defesa das raízes culturais brasileiras, do chamado samba de raiz, e transformou o candongueiro, ao longo de três ou quatro décadas, em uma das mais importantes casas de samba de raiz do estado do Rio de Janeiro e, certamente, a principal de Niterói. Wilton participava, ele mesmo, das rodas de samba, ele mesmo era músico, atuante, e, além disso, tratava, que era um diferencial importante, tratava os artistas e os músicos naquela casa, no candongueiro, igualmente, independentemente de fama, independentemente de renome, os cachês eram os mesmos, tratavam com paridade e equidade todos os artistas que ali se apresentavam. O candongueiro é um polo cultural, é um ponto de cultura importante em Niterói, ali no bairro de Maria Paula, entre Maria Paula e o Rio do Ouro. Portanto, eu quero aqui registrar, com máximo pesar, com máxima consternação, seu falecimento, com quase 80 anos, aos 77 anos, ele que escreveu uma das páginas mais importantes da cultura de Niterói, da cultura do Rio de Janeiro, e colocando o samba, especialmente o samba de raiz, que ele defendia apaixonadamente, no centro das manifestações culturais do Rio de Janeiro e do Brasil. Não é à toa que vários nomes e personagens clássicos do samba se manifestaram, se pronunciaram, traduzindo a sua tristeza, traduzindo o seu sofrimento, enfim, com a morte, com o passamento do seu Wilton, do Wilton, enfim, do Hiltinho, do Wilton do Candongueiro, qualquer que seja a alcunha com a qual nós o tratávamos, sempre com respeito, sempre com admiração, sempre, enfim, lisonjeados e envaidecidos com a forma pela qual o Wilton nos tratava ali, mas, sobretudo, como tratava a cultura brasileira, como tratava o samba, como tratava os sambistas, os artistas, enfim. Então, fica aqui o registro. Felizmente, conseguimos, ainda com o Wilton em vida, Eleomar Coelho e eu, conceder ao Candongueiro a Medalha Tiradentes. Isso foi feito recentemente. Nós estivemos, pessoalmente, no Candongueiro, Eleomar e eu, para fazer a entrega da Medalha Tiradentes, reconhecendo, com a mais elevada comenda do Estado do Rio de Janeiro, a Medalha Tiradentes, reconhecendo toda a magnitude, toda a importância, todo o caráter singelo, autêntico daquela casa em Niterói. Portanto, foi, provavelmente, a última homenagem que o Wilton recebeu através do Candongueiro. Fica aqui o meu registro, o meu reconhecimento, o meu agradecimento. Wilton era também um apoiador dos movimentos sociais, era um apoiador dos movimentos de cultura, não era só ele mesmo um promotor de cultura, mas ele era um ativista do campo da cultura, era um militante do campo da cultura, e, ao mesmo tempo, se identificava também com as lutas populares, com as causas sociais mais amplas, com os movimentos do campo progressista, não apenas em defesa da cultura, ou das culturas do plural, dada a nossa diversidade cultural, mas também em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa da igualdade. Aliás, não era por coincidência, não era para marcar posição, não era por capricho, que ele tratava, como disse no início, os músicos que ali se apresentavam, de igual maneira, não havia cachês diferenciados, todos eram tratados igualmente quando desejavam ali se apresentar. E era um orgulho e uma honra para cada sambista, para cada homem ou mulher do samba, se apresentar no Candongueiro, na famosa roda do Candongueiro, tão badalada, tão visitada, tão frequentada. Então, quero aqui fazer esse registro pesaroso, mas, ao mesmo tempo, registrar a alegria que radiava das ações, das atividades, da promoção da cultura feita por seu Hilton no Candongueiro. Então, fica aqui, deputado Tiaju, esse registro. E, de novo, agradeço ao deputado Eleomar Coelho, com quem compartilhei a última homenagem que ele recebeu através, não, digamos, de si próprio, mas o que ele mais gostava através do próprio Candongueiro. Ele preferia, sem dúvida, que a casa fosse homenageada, que a casa fosse reconhecida, muito mais do que ele mesmo. Não era um cara personalista, ele queria ver o reconhecimento do Candongueiro, ver o reconhecimento do samba de raiz e o reconhecimento da cultura popular de modo geral. Então, viva Hilton Lopes Mendes, viva Hilton do Candongueiro, viva o Candongueiro, e que nós agora cuidemos de preservar o seu legado, a sua obra, as suas contribuições. Isso significa valorizar, respeitar, reconhecer, divulgar, promover, frequentar aquela casa que é um orgulho e um patrimônio do samba no estado do Rio de Janeiro e, particularmente, na cidade de Niterói. Em segundo lugar, deputado Tiaju, eu quero aqui manifestar, evidentemente, os meus agradecimentos. Nós tivemos a jornada da eleição no último dia 2 de outubro, domingo passado. Eu não fui eleito para a Câmara Federal, mas, ainda assim, quero agradecer muito os votos de todos aqueles e aquelas que me conferiram, me concederam o seu valoroso e honroso voto de confiança. Quero dizer que estou, na vida pública, exercendo o mandato parlamentar desde 2005, entretanto, já fazia luta política, já fazia luta social, antes de ter, antes de exercer o meu primeiro mandato. Consequentemente, mesmo sem exercer mandato parlamentar, a luta, o ativismo, a militância, enfim, os compromissos seguem firmes, seguem renovados, seguem pujantes, principalmente, como eu falei mais geral na campanha, a luta por democracia, por direitos, por educação, enfim. Então, quero aqui fazer esse reconhecimento àqueles e aquelas que decidiram, entenderam que era válido, que era adequado, que era correto, que era justo, me conceder o seu voto de confiança. Enfim, quero dizer que sigo lutando, sigo nas trincheiras, sigo nas batalhas, sigo no mesmo campo, político e social, em que me encontro há mais de 20 anos, antes mesmo, como eu disse, de exercer mandato, e agora, a partir de fevereiro de 2023, quando não estarei em exercício de mandato parlamentar. Entrou aqui no plenário o deputado Luiz Paulo, a quem eu já abracei pessoalmente, a quem eu saúdo também, como já fiz com a tia Ju publicamente, por sua reeleição, e saúdo também, como já fiz no nosso grupo de WhatsApp, todos os colegas que se reelegeram para a Assembleia Legislativa, ao mesmo tempo, também cumprimento e saúdo todos, sem exceção, que colocaram seus nomes à disposição nesse pleito, seja para a reeleição, seja para a Câmara Federal. Faço aqui uma saudação especial ao deputado André Siciliano, que concorreu ao Senado da República, ao Senado Federal. Enfim, ou seja, aqueles e aquelas que entenderam que deveriam colocar o seu nome à disposição da sociedade fluminense para o exercício do mandato parlamentar. Então, deputado Tia Ju, fica aqui a minha manifestação, fica aqui o meu agradecimento, e fica aqui a renovação dos meus compromissos com as lutas, com as agendas, com as pautas com que tenho atuado, com as quais tenho atuado ao longo de toda essa vida parlamentar que já dura quase 20 anos. Muito obrigado, era a manifestação que eu queria fazer. Deputado Tia Ju, encerra aqui o meu pronunciamento. O próximo orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Depois eu pediria a V. Exª que, ao encerrar o seu discurso, pudesse assumir aqui a presidência para que eu pudesse fazer uso da palavra também. 10 minutos. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, que, para variar, assume a presidência do expediente inicial. Queria cumprimentar todos os parlamentares que nos acompanham de forma presencial ou remota. Queria cumprimentar todos os nossos telespectadores e telespectadoras que nos assistem pela TV Alerj e, em especial, o nosso intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, senhora Presidente, minhas primeiras palavras são para cumprimentar todos aqueles que ousaram ir às urnas neste último pleito do dia 2 de outubro. Os candidatos majoritários e os candidatos proporcionais. E os candidatos proporcionais. Cumprimentar todos aqueles que, num processo democrático, se elegeram e também todos aqueles que não se elegeram. Porque a imensa maioria dos que se elegeram o fizeram no critério da legenda partidária e precisaram dos votos dos não eleitos para serem eleitos. Então, estão todos recebendo aqui o meu fraterno abraço. Em especial, a Vossa Excelência, que preside o expediente inicial e que vai ter pela frente mais um novo mandato a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Queria saudar também o nosso deputado Valdeque Carneiro, que se candidatou à Câmara Federal e está lá numa segunda suplência, numa eleição muito dura e difícil. E aí, senhora presidente, eu queria agradecer também todos aqueles que, ao longo do processo eleitoral, me honraram com a sua confiança através do voto popular, me concedendo a oportunidade de eu exercer também mais um mandato, que será, caso eu chegue até lá, o sexto mandato. Dito isso, senhora presidente, eu queria dizer que, nesse novo mandato, como foi neste que estou vivendo, estarei absolutamente agindo de forma coerente com os compromissos de mandato que assumi para o próximo quadriênio 2023 e 2028, e que registrei em cartório antes da conclusão da eleição, para que não houvesse a menor dúvida de que compromissos que compromissos seriam esses. Não só registrei em cartório, como fiz questão também de divulgá-lo. E, assim sendo, senhora presidente, eu queria aqui dizer claramente que fiz os seguintes considerandos nesse compromisso do novo mandato, que se mistura com os compromissos deste mandato. Primeiro, a necessidade de dar transparência ao mandato parlamentar. Segundo, de dar segurança àquele que iria votar sobre o caráter do mandato em exercício e o que seria exercido. terceiro, os compromissos do mandato com as principais necessidades do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Em assim posto, assumimos as seguintes questões no futuro e neste mandato. Um, lutar efetivamente para que sejamos um Estado democrático de direito onde a República e a Federação sejam mais do que rótulos e sim princípios e valores institucionais e que seja respeitada a coisa pública e o pacto federativo e que haja independência e harmonia entre os poderes constituídos, como fizemos ao proceder o impeachment do ex-governador Wilson Witzel por crime de responsabilidade. Dois, lutar permanentemente pelo desenvolvimento econômico e social através de um plano estratégico de Estado que considere a redução das desigualdades sociais e regionais para termos um Brasil e um Estado do Rio de Janeiro soberano com uma sociedade justa, solidária e com plena liberdade. Três, lutar pelo Estado de bem-estar social e que ele não seja um Estado mínimo nem máximo e sim um Estado necessário, eficiente, eficaz e capaz de garantir com universalidade políticas públicas de educação, saúde, assistência social, previdência e segurança, além da luta pela preservação ambiental e pela cultura essenciais para o avanço da nossa sociedade. 4, lutar para que o cidadão tenha garantido seus direitos civis, dando ênfase à luta contra qualquer tipo de preconceito e, em especial, contra o desrespeito, a violência e a discriminação contra a mulher. 5, senhora presidente, cumprir fielmente os deveres de parlamentar, de A, fiscalizar a administração pública e estadual em suas receitas e despesas através das leis orçamentárias em sua função de controle externo. B, legislar com independência em benefício da população fluminense e com foco nas políticas públicas de interesse da sociedade, além de apreciar, melhorando ou rejeitando, projetos oriundos principalmente do poder executivo. C, servir de canal de mediação entre as demandas populares de diferentes poderes com a ótica dos menos favorecidos. D, usar os meios de comunicação internos e externos para expressar opinião sobre as questões essenciais ao nosso país, Estado ou municípios. estou no quinto item do meu decálogo, senhora presidente. Ainda dispõe de quanto tempo? Três minutos. Então, vai dar tempo. Sexto, não é mandamento, é só um decálogo. Fiscalizar rigorosamente as ações do poder executivo no que toca as renúncias tributárias e não tributárias, as isenções fiscais e redução de alíquotas tributárias, bem como a sonegação fiscal e os aumentos expressivos de carga tributária, ajudando o Estado a sair da crise econômica, financeira, ética, moral e de gestão. Sétimo, defender intransigentemente o Estado para que ele deixe de ser prejudicado pela União através da cobrança de juros exorbitantes no pagamento da dívida do Estado com a mesma, que nos expolia, quer seja pela cobrança do ICMS da produção petrofrífera, que é executada como regra geral no destino e não na origem consoante, consoante, desculpe, que é executada aqui no destino e não na origem, consoante a regra geral de tal tributo. E ainda, quer seja pela não compensação do montante relativo de ICMS função das perdas da lei Candir. Oitavo, continuar a defender o consumidor, lutando, principalmente, contra os desmandos de Detran, que se associou às lustras das multas e à máfia dos reboques, sendo que já conseguimos alguns importantes avanços, como o fim da vistoria anual obrigatória do Detran e da taxa de emissão do CRLV, entre outros. Nono, defender um serviço público de qualidade, com concurso público, tendo servidores públicos estatutários, qualificados e justamente remunerados, mantendo-se a reposição salarial anual dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, rejeitando as organizações sociais, contratações temporárias, enfim, todas as formas de terceirização. E, em décimo, senhora presidente, defender para que, verdadeiramente, o eixo estruturante de aplicação dos recursos públicos, incluídos na lei orçamentária do Estado, sejam os menos favorecidos e os excluídos. Assim, pois, senhora presidente, esse decálogo são os compromissos que assumi em campanha registrada em cartório com o eleitor Fluminense. Queria, senhora presidente, só lembrar que o primeiro mandamento, o primeiro item do decálogo foi lutar efetivamente para que sejamos um Estado democrático de direito, onde a República e a Federação sejam mais do que rotos, e sim princípios e valores institucionais, e que seja respeitada a coisa pública e o pacto federativo. Então, diante disso, senhora presidente, essa é a questão, para mim, de intransigência total, porque a democracia, para mim, é um bem supremo, e por ela nós não podemos abrir mão de lutar. Muito obrigado, senhora presidente. Solicito a vossa excelência para ocupar aqui a presidência, para que eu possa fazer uso da tribuna. Muito obrigada. A próxima oradora escrita. é a deputada tia Ju, nossa presidente, sempre do expediente inicial. Vossa excelência dispõe de generosos dez minutos. Obrigada, deputado Luiz Paulo, que ora preside esse expediente final. Senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais, saudar a todos os servidores dessa casa, saudar a todos que nos ouvem aqui neste momento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de concorrer mais um pleito, porque nos deu saúde, deputado Luiz Paulo, e forças, e vencemos a COVID. Muitos nos deixaram no período da COVID e nós superamos essa fase, tomando, é claro, ainda todos os cuidados, se vacinando, mas precisamos agradecer a Deus por isso, porque chegamos até aqui. Concorremos o pleito. Agradeço também ao meu partido, Republicanos, por ter me dado a legenda e oportunidade de concorrer a mais um pleito como deputada estadual. Quero agradecer muito a todos os meus eleitores. Agradecer àqueles que confiaram, confiaram no meu trabalho, esse trabalho que nós viemos desenvolvendo desde 2015 através dos mandatos. Estamos concluindo mais um mandato, cuidando dos que mais precisam, que sempre foi o meu slogan, desde que eu concorri ao primeiro pleito eleitoral. E agora, mais uma vez, 63.373 pessoas disseram sim, queremos a deputada Tia Ju de novo. Agradeço muito a confiança, a credibilidade, agradeço demais o carinho, o amor, o calor humano que recebi nas ruas, em cada município que eu fui. Aqui tem dois munícipes lá de Cabo, de Arraial do Cabo, de Cabo Frio. hoje eu estou meio cansada, Cabo Frio, porque eu fui em Cabo Frio, fui em Volta Redonda, fui em todos os lugares. Mas agradeço a vocês também a confiança, os votos colocados à minha pessoa. Agradeço por demais, não vou citar aqui os municípios que vai começar a sentir ciumeira, não é? A senhora não falou da gente, agradeço a todos os 63.373 votos, você está ali representado, a todos os segmentos evangélicos que me apoiaram, em especial a minha igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, os evangélicos da Assembleia de Deus, os católicos, os espíritas, porque eu também tenho seguidores, apoiadores, eleitores nesses segmentos e eu agradeço muito o apoio de todos. em especial em todos aqueles que acreditam naquilo que eu acredito, nos valores que eu defendo, nos valores que eu acredito. Por isso vocês votaram em mim. Eu agradeço por isso e peço a Deus que me ilumine para seguir nessa caminhada no novo pleito com os meus colegas, parabenizar aqui todos os meus companheiros e companheiras que concorreram, primeiramente, que tiveram a ousadia e coragem de concorrer a um pleito eleitoral que não é fácil, não é nada fácil. Não pense que é fácil, principalmente para nós, mulheres. Ser mulher, concorrer à eleição, estar nesta casa, não é fácil, isso não é choro, não é mimimi, é realidade. mas nós, mulheres, chegamos aqui e agradecemos muito ao companheirismo dos colegas desta casa que tem nos permitido tocar o nosso mandato e tenho certeza que não será diferente no próximo mandato. Estarei sempre aqui na defesa das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das categorias que mais precisam, do servidor público, de todos. Todos vocês que acreditaram em nós, todos vocês que passarão a acreditar na gente, acompanhando o nosso mandato e, como eu dizia, parabéns aos nossos colegas, parabéns aos que foram eleitos e parabéns também aos que não conseguiram chegar lá, mas que contribuíram com o seu voto na legenda do seu partido. E merece muito aplauso, quero muito aplaudir a todos que também garantiram a minha eleição, fazendo parte da legenda dos republicanos. A cada voto que foi colocado ali, contribuiu para que nós estivéssemos aqui também. A cada mulher, não posso esquecer como representante das mulheres no meu partido republicano a nível nacional. Eu quero aqui parabenizar todas vocês, tivemos um crescimento e fico muito feliz. Parabéns a todas as mulheres que vieram para as fileiras do republicano. Continue contando conosco, continue no nosso partido, seguindo com a gente, fazendo política séria, fazendo política, olhando olho no olho de cada eleitor, abraçando nas ruas, cumprimentando e fazendo cumprir os valores, a moral e a ética, fazendo cumprir o papel de um parlamentar. Nós temos uma responsabilidade enorme e não abrimos mão disso. Queremos continuar trabalhando por um Estado democrático de direito. Queremos continuar trabalhando para que o cidadão e a cidadã desse Estado possa sorrir novamente, sair às ruas e erguer a cabeça. Possa dizer eu vivo no Rio de Janeiro e me orgulho disso. Muito obrigada a todas e todos. Obrigada a minha assessoria que saíram junto comigo, estiveram comigo nas ruas, estiveram junto comigo em todos os lugares. A nossa militância é guerrida. Muito obrigada. O que eu tenho para dizer para vocês é gratidão. Obrigado porque vocês estiveram e estarão comigo que eu tenho certeza que continuarão comigo. Contem com o nosso mandato. Um forte abraço e rumo ao próximo ano, próximo pleito, trabalhando cada vez mais. Obrigado, republicanos e republicanas. Um forte beijo e fiquem com Deus. Muito obrigado, deputada Tia Ju. Em não havendo mais oradores escritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia.